Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês, é um vídeo bem rapidinho, mas duas comprinhas de festa que eu fiz, né, que pra usar nas minhas festas aqui em casa, foi esse painel aqui, gente, ó, ele tá coberto porque a gente tá fazendo a capa, mas é um painel romano de MDF, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte dos pés dele, né, depois eu mostro pra vocês ele quando a gente terminar de fazer a medição, mas aqui, ó, eu comprei a malha pra gente fazer a capa, ó, então um lado vai ser rosa, do outro vai ser branco, tá? E, ó, vai ser aquela capa dupla face. E o outro é esse painel aqui, ó, tá sol, então acho que vocês não vão conseguir ver direito, né, que é o painel redondo. Só que esse aqui, gente, eu me decepcionei um pouco, na verdade, né, eu não olhei o tamanho, na verdade eu não olhei o tamanho, mas ele só tem um metro e meio, então ele é bem baixinho, gente, né, fico mais alto que ele e ele é de 90 centímetros, quer dizer, eu medi hoje, mas ele só tem 85 assim, 85 assim, né, no diâmetro. E aí lá, é, dizia que era de 1,5. Eu comprei achando que era de 1,5, então as capas que eu comprei também foram de 1,5, mas não cabe, né, ficaram pequenas. Eu comprei ambos pela Shopee, esse aqui, se eu não me engano, foi 59,90, eu acho que esse outro também, ou foi 49,90 esse. Aí teve um fretezinho, que eu não sei se foi de 12, de 6, mas teve alguma coisa de frete, e é isso, né? Então esse aqui vai ficar bem pequenininho, ó, tá meio bagunçado assim, que eu tô organizando as coisas da Helena. Tava pintando, ó, pintei essas bandejas aqui, é porque tá sol, essas bandejas, né, dei uma nova mão no trator. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, eu já tô separando as coisas que eu vou usar na decoração. Então, é, separei essa caixa bem grande aqui, e aí tô jogando aqui dentro, né, vou tá pegando pra jogar aqui dentro tudo que eu achar de decoração, né, que eu vou tá usando. Aí fora isso, gente, ó, deixa eu vir aqui mostrar pra vocês o caixotezinho que eu falei que tava fazendo, preparando, né, pra colocar as lembrancinhas. Eu comprei os pezinhos, aqueles pezinhos de madeira, aí eu comprei uns parafusos pra o meu irmão parafusar, vai prender um no outro, tá? Ele ainda tá solto, mas eu vou prender. Aí vou usar essas plaquinhas de MDF, ó, pra fazer as prateleiras dele, né, e aí vai ficar aberto ali só mais no fundo. E falta terminar de pintar também, mas aqui já é uma estantezinha pra lembrancinha. E eu tenho aquela outra estante, né, pra pôr personalizados, tenho os cilindros e tenho a cômoda treliça, tá? Então, assim, pra usar na decoração de móveis, eu vou usar o que eu tenho, porque a gente tentou, gente, aqui, alugar um painel maior. Esse aqui sendo grandão, né, de um metro e meio, porque a minha capa que eu comprei é de um metro e meio. Mas aí a pessoa falou que não alugava só ele, né, que tinha que alugar com cilindro, com tudo, e a gente não vai precisar de cilindro, né? A gente já tem capa, já tem tudo, e aí não vamos alugar, vamos fazer com que der. É, esse vídeo, né, eu vou mostrar pra vocês isso aí, que eu comprei, e eu acho que vou deixar também junto outras comprinhas, as últimas comprinhas, né, que foram chegando. Então, eu vou deixar na sequência do vídeo. E também acho que eu já vou mostrando depois, quando ficar pronto, tá? Porque tá bem corrido, gente, já tá bem na reta final, então não dá tempo ainda ficar fazendo tudo bem separadinho. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? A capa ali, como eu falei pra vocês, ela ficou muito grande, porque aqui só tem oitenta e cinco, e a capa é de um e meio. Então fica uma coisa pendurada assim. Aí eu vou ver se eu coloco fita, sabe, fita crepe, pra deixar ele no tamanho, né, do painel. Então, depois que eu tiver mais algum detalhe, eu venho e mostro pra vocês. Bom, gente, a última coisa que eu estava esperando pra festa da Helena foi esse móvelzinho que eu comprei, né? Que, na verdade, eu comprei pra usar agora, mas é um móvel que eu vou poder usar em várias decorações. Inclusive, dá pra fazer decorações bem pequenininhas, se você não quiser usar muita coisa. Ou você joga um cilindro aqui, outro cilindro aqui, fica legal. Então, eu comprei ele pela Shopee, eu vou deixar aqui o link, tá? Vou ver se eu acho o link, deixo pra vocês. E tem a opção dele, você comprar ele no MDF cru, só que tem a opção de você comprar ele no MDF cru. Eu escolhi no branco, porque eu não tinha tempo de pintar, e também, gente, dá um trabalhinho, né? Mas eu paguei, tipo, uns 20 reais a mais pra poder vir pintado, tá? Já vim na cor branca. Eu não sei se eles têm outras cores, mas, pra mim, o branco é o essencial, porque é uma decoração básica. Então, eu não gosto de comprar móveis rosa, outras cores assim, não, gente. Porque isso aqui é o básico, é o básico do básico pra gente estar montando a decoração. Então, eu comprei esse móvel. Ele é legal que ele desmonta, né? Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas ele tem como se fosse duas dobradiças de cada lado, e aí você dobra ele, fica bem fininho, e guarda o tampo. Então, agora eu consigo ter o meu kit completo, né? Eu tenho três cilindros, tenho painel redondo, painel romano, que eu não gostei muito não, mas é o que temos, né? Mas eu vou ver se eu parafuso algumas ripinhas, assim, pra ele ficar mais seguro, porque ele não é bom, gente. Não é bom, ele fica caindo, tá? Não vou mentir. Mas eu não sabia, nos comentários não tinha ninguém falando sobre isso. E aí eu tenho agora também essa comodazinha. Então, assim, pra montar uma festa, né? Uma festinha básica, que são as festinhas em casa mesmo que a gente faz, eu tenho praticamente tudo, tá? E aí eu não pretendo comprar mais nada, porque já dá pra fazer a festa montada de várias formas. Quer usar só os cilindros? Quer usar só essa mesa? Quer usar essa mesa com cilindro, né? Então, dependendo do tamanho da festa, do tamanho dos personalizados, você escolhe como fazer. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. Beijo grande. Tchau! Tchau! E aí Obrigado.